Será que vai? Pô bicho, seu disparo quebrou a vela. Vou ter que devolver ela agora pro fabricante. Olá, sou a prevencialista, eu sou o Júlio Lobo e estou aqui novamente com o Iberê. Meu colega atirador. E hoje nós vamos continuar, na verdade pra vocês é um novo vídeo, mas pra nós é o mesmo dia ainda. A gente vai fazer um segundo desafio aqui e eu não vou falar nada. Agora, olha só, segura a câmera aqui, por favor. Olha só, senhores. Eita, pega, derrubei os fósforos. Vamos lá. O nosso objetivo vai ser apagar a chama da vela com um disparo de 22 a 25 metros. Sem derrubar a vela. Sem derrubar a vela. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou aqui com essa Sony Action do lado que vai filmar em câmera lenta. E quem vai dar o primeiro disparo é o Iberê. Vamos ver o que vai acontecer. Essa aqui é uma carabina CZ-22LR, modelo American, com munição CBC Standard. CBC, na verdade, Precision. Beleza? Câmera ligada lá. Deixa eu prender aqui no nosso tripé. E vai lá, manda bala. Não foi dessa vez. Por cima. Manda mais um. Segunda tentativa do Iberê para apagar a vela. Vamos lá. Agora! Vamos lá ver. Só para confirmar visualmente. Vamos ver o que aconteceu aqui. Só vamos fazer ver depois. Olha lá. Pegou bem no pavio da vela. Pegou exatamente no pavio. O pavio que sobrou aqui não está queimado. Tecnicamente você tocou na vela. Tem uma bordinha aqui. Olha aqui. Não sei se a câmera vai pegar. Olha. Tem uma bordinha aqui que está comida. Tá? Porque ela sofreu algum impacto aí. A gente vai ver agora as filmagens dessa câmera. Minha vez agora. Ligando. Vamos ver se a câmera aqui vai ligar. Beleza. Acendendo a vela. A vela já está acerta. Beleza. Vamos lá. Minha vez agora. Primeiro disparo na vela. Vamos torcer que agora o vento vai soprar na hora que eu atirar. Você quer ver? Vou acertar a câmera. Apagou a vela. Vamos lá ver o resultado. Ok. Hora de descobrir o resultado. Vamos ver. Olha só. A vela está impecável até onde eu posso ver. É meu amigo. Acho que eu acertei de primeira e você não. Foi. Com certeza. Muito bom tiro. Pois bem. Considerando que você levou dois disparos para apagar a vela e eu levei um. O que isso quer dizer? Perdi o desafio. Alas. Nesse segundo desafio o Julio conseguiu ganhar. Não sei se foi na sorte ou pelas bênçãos de Odin. Pelas habilidades. Pelas habilidades. Eu ainda não estou muito consciente disso. Tiro não tem sorte. Tiro não tem sorte. Do que nós podemos fazer dentro dessa área também. Avisa que vai ser muito legal saber a sua opinião. Beleza? Então, no mais. Deixa seu gostei. Inscreva-se para receber novos vídeos. Eu sou o Julio Lobo. E verei. E estejam preparados. Um abraço. Um abraço.